Próxima pergunta da Vanessa Vanessa, a mina Boa noite, pessoal Boa noite, Vanessa Tirem uma dúvida minha Existe idade pra começar uma carreira na música? Alguém pode ser considerado velho demais pra começar a investir em uma carreira como cantor? Procurei nos vídeos do canal de vocês no YouTube e não encontrei nada sobre o assunto Obrigado Pô, é um bom cara Eu acho assim, ó O que eu acho é o seguinte Eu não acho que exista um momento de que tu esteja velho demais Assim, por conta do público ou alguma coisa assim Alguns cuidados a serem tomados Primeiro, precisa ser coerente Então se de repente tu tá cantando alguma coisa que é de um universo muito jovem, adolescente, até infantil Tu, sei lá, ter, sei lá, 50 anos vai E vai cantar uma coisa em relação a isso de balada Fica o negócio meio torto E uma outra coisa a se considerar é A gente percebe que a galera mais nova vem muito no gás Sangue no olho Tá com sangue no olho E às vezes, por conta do contexto do teu dia a dia Do momento da tua vida Às vezes tu não tem aquele mesmo pique Pra te se envolver com a tua carreira musical E isso pode ser uma coisa que vai te prejudicar Emendando nesse assunto aí Não é a idade A questão é a energia Tu precisa ter energia suficiente Pra dar conta do assunto Cara, ser artista é uma das coisas mais difíceis do mundo Exige muita dedicação Muito comprometimento Então a energia é importante E aí entra a questão Não é a idade Só que as pessoas de mais idade As pessoas mais velhas Geralmente não estão abertas E aí vem alguns vícios Aí o cara tenta fazer um som que rolou há 40 anos atrás 30 anos atrás E não necessariamente vai rolar E aí a pessoa não se modifica Ou não ajusta um pouquinho Não tenta evoluir E aí bota a culpa no mercado Que não dá Porque esse som não rola Porque não vai rolar Não sei o que Então não é a idade Eu acredito assim Se tu tá Não interessa a tua idade Mas se tu tá disposto a trabalhar de verdade Se renovar Buscar Evoluir Melhorar Entender o que tá rolando Fazer um som verdadeiro Ter a energia A disposição pra trabalhar Cara, pra mim não importa a idade Até porque Muitas das pessoas que falam Que tem energia Que não sei o que Aquela coisa que o Maurício tá falando aqui Quando chega na hora E gente até muito mais jovem Quando chega na hora E fala assim Tá, agora vamos mudar Ah, aí Aí não muda Aí não Mas vamos fazer mais assim E quando vê Quer chegar no mesmo resultado Não tá aberto Isso Quer chegar no mesmo Tipo assim, ó A vida inteira fez uma coisa, né? Tipo assim, eu tô ok Tô ok com isso Não, massa Vamos mudar Aí vai lá e bota um novo Aí fala Não, mas tira isso aqui Mas só mais um pouquinho E acaba tirando tudo aquilo que era de novo E quer o mesmo E quer o resultado Fazendo a mesma coisa Que fez a vida inteira E aí entra aquela questão de Às vezes A pessoa que é mais velha Ela já tem muito tempo de estrada De vida, né? De forma geral Então ela já passou por muitas fases Do mercado musical Muitas fases da própria vida E aí não necessariamente Ela vai conseguir acompanhar Entender o que tá acontecendo nesse momento Se ela não tiver boa vontade E cabeça aberta É isso aí Então ainda Ninguém se importa Em consumir o trabalho De alguém que é mais velho Contanto que conecte com o seu público Seu Jorge tá aí É um exemplo Boa Vários exemplos É que bom Próxima pergunta